O caráter para mim é a minha vida. Sem o caráter não seria o que sou hoje, tanto a nível profissional como a nível desportivo. O objetivo é ser o melhor do mundo. É o meu maior objetivo e é por isso que eu trabalho todos os dias. Jorge Cares trabalha muito, todos os dias. Tem uma história de superação para contar que começa a ser escrita, ainda o sol se está a espreguiçar. São um quarto para as sete, levantei-me, eram seis e cinco. Vai treinar? Bom, bom. Jorge Cares especializou-se na catá, a vertente técnica do caráter. Vocês não fazem ideia que é um esporte muito completo, existe braços, existe pernas, existe tronco. Existe coordenação, existe flexibilidade. É necessário-me esforço brutal todos os dias. Dia sim, dia sim, dia sim. Tem dois títulos europeus em ligas amadoras, seis títulos nacionais, três medalhas de bronze no circuito mundial onde estão os profissionais. Duas delas conseguidas este ano. No Open Paris foi a prova mais importante, que é considerada a prova rainha do circuito mundial. Eram 124 atletas e eu consegui ficar em terceiro. Esta semana ocupou o segundo lugar do ranking mundial na especialidade catá. Perdeu o posto porque não se inscreveu numa prova. Não tinha dinheiro para ir. Infelizmente o caráter peca por não ter apoios financeiros. E, portanto, todas as participações que eu tenho feito internacionalmente têm saído do meu bolso. O Egito, eu estimo que seria por volta dos 500 euros. Não era uma quantia exorbitante. Ninguém avançou com 500 euros para o segundo melhor atleta do ranking mundial, Herói Gílio. Não. Não. E agora? Agora vou trabalhar. Sempre a correr. Sempre a correr. Sempre a correr. Tenho 27 anos. Eu terminei o mestrado em engenharia biomédica no Instituto Supertécnico aos 23 anos. E ao fim de dois anos decidi mudar de área. E neste momento sou consultor informático na Nova Base. Alguns projetos que somos nós desenvolvemos, alguns sistemas informáticos. Não posso dizer quais são. Mas que as pessoas utilizam diariamente. E fazer projetos desses dá-nos bastante gozo. Porque o ritmo de trabalho em consultoria é sempre tudo pronto. E, portanto, nós temos aumento de prazos apertados. Portanto, temos de fazer muito e fazer bem e fazer depressa. Depois de um longo e intenso dia de trabalho, qualquer comum mortal só pensaria numa coisa. Descanso. Jorge Caeiros, não. O que horas são? São 20 para as 9. Mais um treino? Sim. É a segunda dose. No estrangeiro, compete com atletas profissionais. É um bocado injusto. É como se um clube de segunda divisão tentasse ganhar o campeonato da Europa ou ganhar uma Liga dos Campeões. Os atletas que consecutivamente conseguem lugares de pódio internacionalmente são atletas profissionais do desporto. O que apoio é que tem? Neste momento não tenho nenhum. Tenho da minha família, tenho da minha namorada, que é uma mulher espetacular, que me apoia em tudo o que faço. O meu melhor sonho é ser olímpico e ver a bandeira de Portugal a subir e uma medalha ao peito. É por isso que eu trabalho todos os dias. É isso que me faz. Faz querer mais.